Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes E eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal se for ainda não inscrito E hoje galera, a gente veio fazer um review do Moto G9 Plus Esse serzinho aqui, bonito Que vocês estão vendo aqui ó Lembrando que eu recebi pela Motorola Pela RPMA pra fazer unboxing Nossa, peraí que me afoguei E devolver Enfim, a gente tá aqui pra fazer um reviewzaço dele, mano Peraí, deixa eu abrir aqui bonitamente Lembrando, ele tem uma quad câmera Olha aqui ó, que bonito Ele tá com uma peliculazinha Ele tem uma quad câmera com sensor de 64 megapixels Night Vision Mano, extremamente da hora Tá tudo aqui escrito, ó, bonitamente Ele vem com uma capinha Essa capinha de silicone aqui, ó Bonitamente, ó Ela não protege tanto Mas é melhor que nada E a parte dele é muito bonita Olha as câmeras dele, gente Olha que coisa linda Tá marcado no meu dedo, tá gente? Então E a tela dele também é muito bonita Comparado ao meu Olha só o tamanho dele O meu E o Moto G9 Plus O meu é o Samsung S10 É muito grande, gente É muito Deixa eu apagar a tela do meu aqui pra vocês verem Olha só o meu e o outro, ó Olha o tamanho, mano Olha o tamanho Caraca, mano Na mão já dá pra ver a diferença Olha só Enfim A tela dele é muito bonita Não é muito reflexiva Tipo, não pega muita luz Assim, distorce Eu curti E vamos ver rapidão O que tem nele ali E eu já vou falar um pouquinho dele Pra vocês Peraí, peraí Deixa eu botar aqui bonitamente Nós tem que devolver, né? Ô Motorola Deixa um com nós aí, mano Não aguento mais ganhar os bagulhos e ter que devolver Um de vez em quando Não, não, não vai te falir Trabalhando Tô trabalhando de graça Vamos botar a capinha aqui, ó Bonitamente Enfim O que vem nele, mano? Os manuais aqui dentro, ó Manuais Mano, a bateria dele foi o que eu Assim, ó De coração Eu gostei a full Olha só, mano Olha o tamanho Desta bateria O cabo é o tipo C Normal, ó Não tem Não tem nada O fone é o ponto negativo, mano O fone é o que eu acho Que vem padrão em todos Eu não gosto desse fone Eu comprei um fone de 20 reais Que é igual esse aqui Ou até melhor, mano Sem fio Sem fio, mano Bluetooth Por 20 reais E é da qualidade desse aqui Mas enfim Não tô aqui Fone não é com eles, beleza? E a entrada aqui é tipo C também Não é USB, tá, gente? Não é igual os outros Tipo Que é USB e tipo C Não é É tipo C e tipo C, mano Então você tá tentando Esperando o que vai usar No teu telefone Não, esquece Enfim Vamos falar um pouquinho Do telefone agora, gente Vamos falar a verdade Galera Esse é o Moto G9 Plus É a versão Mais Foda bagaraio Do 9 O que eu posso dizer pra vocês A câmera O Night Vision Eu gostei demais Então Eu recomendo Outra coisa Eu queria dizer É que tu gosta pra jogar Eu adorei essa tela É muito ampla É muito alongada E fica bom demais A pegada Se tu quer É gamer Quer um telefone pra jogar Mano Esse aqui É tipo Sei lá Não sei explicar pra vocês Mas é muito bom A tela é mais ampla E dá certinho Comparado ao meu Que é mais curtinho Daí eu preciso ficar mais assim Esse literalmente Tuas mãos Ficam Enfim Tem mais tela Não precisa Tipo Botar os dedos assim Por exemplo Ó O jeito que eu seguro Eu pego o meu Moto G10 Olha só Vocês viram a diferença? Um tem tudo isso de tela ainda E o outro Eu praticamente Tô com um dedão na tela Ó Cara Esse é o ponto positivo Pra quem gosta de jogar A pegada dele É muito boa Hardware Enfim Tem bastante memória Sim É muito bom Câmera boa Então Quer Gravar Mano Gravar vídeo Esse celular é muito bom Na moral Até com pouca luz Não tem muita luminosidade No teu quarto Onde tu grava Esse aqui é muito bom Bota o tripézinho ali ó E grava GG Easy Outra coisa Memória RAM Pra quem joga É bom mano É 4 GB de RAM aí Tem uma Snapdragon 730 Então Desempenho extremamente rápido Como diz aqui E eu não tenho que reclamar gente Eu gostei da tela também Eu gostei das câmeras Eu gostei do desempenho dele Em se mexendo Multifunção Ao mesmo tempo Jogando ali Fritando o telefone A bateria carrega super rápido E a tela Mano Eu achei sensacional Então Esse é o review Mais rápido no mundo Lembrando galera Lembrando Tem canais Que fazem review Falam tudo Eu sou o canal Que vai falar O que as pessoas Querem usar O que as pessoas Querem saber do dia a dia Elas não querem saber Hardware Ah o hardware Tu não falou Tu não falou Do IPX9000 Cara Eu tô falando Como eu Rafael Eu uso pra jogo Ponto positivo Da tela Bateria Tirei foto Gravar vídeo O que eu faço Eu vou falar O que eu faço Tá Então Antes de hatear Presta atenção nisso Tá gente Eu sempre falo No meus unboxing Review Cara É como se eu Tivesse usando o produto Eu vou falar As minhas impressões Do que eu uso Ou usaria No caso Pra tirar foto É muito bom Visão noturna Pra gravar Eu gostei Mostrei no unboxing Inclusive Então dá uma conferida Vai tá o cardzinho aqui Uh Se não tiver Procura no canal ali Unboxing Moto G9 Plus A tela Eu mostrei Eu achei Boa Demais Me surpreendeu Eu gostei Que veio capinha Por mais simples Que seja Veio capinha Não vem Película Gente Então Tipo Vocês vão ter que Comprar película Mas também Já que é demais Que vem a película E é isso gente Bateria boa Desempenho bom Pra jogos Gravação de vídeo Então eu compraria Esse telefone Pra jogar E gravar vídeo E é isso É um ótimo presente Final de ano aí Quem quiser Dar de presente Moto G9 Plus Enfim gente Esse foi um unboxing Um pouquinho mais rápido Tipo um fast Assim de É um review mesmo Os pontos Que eu achei Principal mostrar Como se fosse Eu usando Então espero Que vocês entendam isso Então era isso Deixa o teu like Valeu Falou E fui Tchau